E aí galera, beleza? Nerdstone aqui com mais um vídeo velho e hoje eu tenho uma... Não, não vou falar se a notícia é boa ou não, mas o fato é que encontraram a nossa base. E sim, a nossa primeira base, aquela que tinha só... não tinha nenhuma camada, né, quando vocês viram. Mas depois a gente fez uma camadinha de Batwalk só e veio duas facções pra tentar nos invadir. Eita porra! Tem esse lado, só que ali na frente tem um baita de um paredão que é uma camada anti-spoiler. E aqui desse outro lado, a mesma coisa, tinha um outro canhão de uma outra facção que eles eram aliados, né, se juntou, veio uma de cada lado pra tentar invadir a gente. Inclusive eu estuvei no Sneak ali. Mas como eu tô sem item, então não tem problema. E antes de mais nada, eu queria pedir pra vocês comentar o que que tu acha que aconteceu. Olhando a situação aqui, duas facções invadindo, uma de cada lado. A base com uma camada só. Eu não vou mostrar lá na frente por enquanto, mas você pode pegar aqui pra ter uma noção. Inclusive daqui a pouco eu acho que eu vou vestir um P4 pra reaproveitar essas Batwalk e botar na base nova. Mas mano, comenta aí, o que que você acha? A gente foi invadido e perdeu todos os Golem? Ou a gente conseguiu defender mesmo nessa situação precária? O que que você acha que aconteceu? Comenta aí, vamos ver quem acerta. Porque antes de mostrar a gente defendendo, ou sei lá, talvez tentando defender, eu vou mostrar como que tá ficando a base nova. Nós já mudamos o Clean pra cá, então eu consigo voar. E vocês podem ver que tem uma farm de fungo grande, mas não é tão grande igual aquela, né? Infelizmente a gente perdeu uma das maiores farms de fungo do servidor. Os fungos a gente veio aqui e rapelou tudo sem nem plantar. Já a Soul Sand eu não sei, cara. Eu até falei pra galera reaproveitar, só que eles estavam com preguiça. Preferiram comprar a Soul Sand nova. E sim, isso refletiu no nosso valor total. Se vocês analisarem, a gente tá em quinto. Porque além de ter que gastar, né, pra mudar e fazer uma farm nova, a gente também perdeu muito recurso lá comprando Bedrock pra defender. E ainda ficamos muito tempo sem farmar. Até porque eu não sei, né, vai que a gente perdeu os Golem. Eu mostrei o barra F, né? Sim. Ai, que vacilo, cara. Não era pra ter mostrado. Agora você já sabe que a gente não perdeu os Golem. Esse é o tal do Mula. Não foi como eu esperava, mas mesmo assim, a gente não perdeu nada. Todos os spawners foram salvos. A única coisa que a gente perdeu foi tempo, cara. E tempo é dinheiro. Como a gente mudou de base, ficamos muito tempo sem farmar fungo. Também ficamos muito tempo sem formar Golem. O cara tava aqui, ó, agora, preparando a nova base. Já cavando pra botar os Golem e formar, né? Recuperar o tempo perdido. Mas isso aí é de menos, cara. O que importa é que nossos Golem estão todos salvos. Os caras nem entraram na nossa base. Agora entraram, né? Depois que a gente desclaimou. Mas se vocês perceberem, não tem nenhum sinal de canhão aqui. Talvez se cavale pra frente dê pra ver aquela parte que eu tava. Que é onde o canhão dos caras chegou. Olha só, aqui. O paredão anti-spoiler. O canhão deles chegou até aqui, porque o claim era pequeno. Então foi questão de umas 15 camadas de pedra pra gente ser invadido. Tinha uma camadinha de bedrock aqui, mas ela não ia tancar nada. Eu até botei depois aqueles bloquinhos novos pra dar uma reforçada. Só que não adianta muito, tá? Tipo, ele aumenta 50% a durabilidade. Então é como se a gente tivesse uma camada e meia de bedrock. E pior que, uma das facções que tava invadindo a gente era a Disney, cara. A facção mais rica atualmente do servidor. Então tinha tudo, mas tudo pra dar errado. Só que eu não sou um cara de desistir. Foi só deixarem a base em ataque. Eu já fui lá, o primeiro da facção, a começar a tampar tudo. Obviamente tinha todos contra eu, né? Então eu não consegui fazer muita coisa. A não ser distrair. Enquanto isso, o pessoal da facção já vestiu a armadura. Ele se preparou e veio pra ajudar também. E se vocês separarem, eu não tô nem ligando pra PVP. Tipo assim, dane-se pra armadura. Vou apanhar pra caramba. Mas eu vou defender essa base. E nem tinha tempo, né? Se você parar ali pra irritar os cara. Mas algumas TNT ali já tão dentro. Porque o clean é pequeno. A base tinha poucas camadas. No início é super complicado. Se parar pra analisar. Eu morri sim. Perdi a armadura. Mas vocês viram que o importante que eram os golems. A gente salvou. A armadura, a gente recupera rápido. Inclusive, já recuperei aqui, ó. Tô com dois set full. Mas pra recuperar os golems, ia levar dias. A gente ia ter que voltar a minerar e farmar fungo igual condenado. E foi por isso que eu apanhei. E apanhei muito. Se vocês analisarem ali, eu nem levei espada encantada. Porque eu não tava batendo em ninguém. Meu objetivo era tampar essa camada. E a gente conseguiu, mano. Primeiro canhal ali foi defendido. Só que o problema não acabou por aí, não. A gente olhou o mapa. E tinha outro clean do outro lado invadindo também, velho. Você acredita? E quando a gente viu, eles já tinham passado bastante camada lá. Aí a gente foi e dividiu a galera. Começou a defender dos dois lados. Aí quando eu vi que não ia dar pra atancar os dois canhões só, botando bloco na frente. Eu decidi tomar a iniciativa e ir lá explodir o canhão deles. Consegui. Fiz o estrago ali. Eles pararam de atirar. Só que infelizmente acabei perdendo a outra armadura. Acontece fazer o quê? E como eu já disse, isso não era o objetivo. Tinha gente ali da facção falando depois. Nossa, lucrei um monte de armadura. Deu vontade de dar um soco nos caras. A gente quase invadindo. E o maluco focando em trapar os caras pra lucrar. Se fosse pra lucrar e trapar ali no nosso clean, eu tava feito. Mas eu não queria isso. Só depois do finalzinho que os dois canhões já estavam explodidos. E a situação controlada. Aí sim, eu decidi cair na porrada com os caras. E a gente botou eles pra correr. Quer dizer, tentar correr, né? É porque não conseguiram. Ih, a galera fugiu. Rapaz, você aí, meu irmão. Pega a galinha. Pega a galinha aí, rapaz. Eu estou sentindo uma treta. Eu vou te quebrar a plantinha. Eu vou lhe pegar. E vou lhe arrepentar a tua cara. Vou te valer. Não vou lhe arrepentar a tua cara. Não, hein? Tá fazendo papo de brincadeira contigo. Você tá daqui, seu cachorro. Eu amo tudo. O fogo se espalhando todo o meu mundo. Minha vida é tão brilhante. É difícil respirar, mas isso tá tudo bem. Você acha os motivos de quem? Se não tivesse ninguém pulando o muro. Atrás de mim. Me desinvulgando toda a minha pele. Vai morrer. Morrer. E basicamente foi isso aí, gente. Agora eu tô com o meu set aqui, tudo equipado. Com um guarda-costas também. Pra gente tirar essas bedrock. Aí você pensa, mas pera. Tirar bedrock? Então vocês têm toque suave? Não, a gente não tem toque suave. Como assim? Não entendi. Nós temos uma picareta com força bruta. Aqui é a mesma coisa que toque suave no caso. Mesma coisa não. Na verdade aqui é um pouquinho diferente. Ela demora bem mais pra quebrar, porque o inquebrável funciona. Então o carinha ali da facção conseguiu uma picareta dessa. Ela me emprestou. E a gente botou em quebrável. Então dá pra tirar bastante bedrock até. Você tem que ficar reparando. A gente gastou um monte com bedrock pra defender. Agora eu vou reaproveitar elas pra botar na base nova. Acho que só essas bedrock que a gente botou na frente do canhão. Nos dois lados no caso. Deve dar pra fazer umas 3, 4 camadas lá na nossa base nova. E isso daqui 100% gratuitamente. Agora eu guardei e reparei a picareta. Porque esse lado já foi. Eu tirei tudo. Eu vou ir lá na home do cara que tá do outro lado. No segundo canhão no caso. Acho que aqui tem até mais bedrock se duvidar. Só que é aqui que eu tenho que tomar mais cuidado. Porque tinha uns carinha. Por mais que eles sejam nubinhos sem armadura. Eles podem chamar uma facção inteira. Pra vir me matar e pegar toxoave. Eu não sei quantas facções tem isso no servidor. Mas eu sei que é raro. Se duvidar a gente é uma das únicas que tem isso. Então tem que tomar muito cuidado. Tô aqui com o meu super guarda costa. Espero que ele me proteja. Em últimos casos eu também tô com um lançador. E eu também posso me trapar com a própria bedrock. Porque eu posso quebrar ela. Aí os outros caras não vão conseguir me pegar. Mesmo que seja em zona livre. Se eu chegar aqui ó. Vem inimigo. Pá 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 pá. Pronto. Me trapei. Eles não conseguem vir. Mas se por um motivo tiver um hack me irritando pelo bloco. Eu consigo sair de boa. Porque eu tenho picareta. O miserável é um gênio. Só que pra isso. Eu preciso ter durabilidade nela. Então eu já vou dar uma reparada. Só que pra reparar aqui. É diferente. Não gasta XP. Você só precisa de uma picareta ali. Coloca ela do lado. E pronto. Tá reparado? E agora é só diversão. A gente erra. Tá na hora de treinar. Tenta. Vai ficar de bagar. Porque novo logo vai. Acelerar. Soco. Bate. Bate. Soco. Soco. Vira. Vira. Soco. Bate. Soco. Vira. Soco. Bate. Vira. Soco. Bate. Bate. Soco. Bate. Aí beleza, acabei, careta reparada e guardada em segurança Não perdi ela, juntando as bedrock que o carinha ali pegou também A gente conseguiu tudo isso daqui gratuitamente Aí bem lembrado, tem mais as bedrock de ontem que eu tirei da nossa base aqui né Tinha uma camadinha, então somando tudo A gente vai conseguir fazer mais 5 camadas nessa base nova Que o nosso amiguinho aqui já demarcou pra gente Mas infelizmente isso aí vai ficar pro próximo vídeo Então já se inscreve aí no canal pra você não perder a continuação Deixa seu like também pra você sempre receber a notificação dos vídeos novos E é isso aí mano, muito obrigado por assistir o vídeo até o final E valeu, falou é nóis, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho